Traz mais 48 vezes de 578 em globo 1 na vivace a partir de 24.900 e 9.000 É assim Não toque, mano Olha só Que lindo, filha Ficou legal E orna 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 Que bonitinho Asmin Que amor Tá lindo Quer ajuda E orna E orna E orna E orna E orna É meu É meu Aquele dali é meu Esses aí Eu vou te Eu vou te trazer os nomes E orna Não gostei Colocar em outro lugar E orna E orna E orna E orna E orna E orna Esses porta-bombom Esses porta-bombom São bonitinhos Pelas agressões Então uma pessoa Fazer O que ela fez Com uma criança Totalmente indefesa Que não tem reação Nenhuma É uma pessoa Sinto mal mesmo A única coisa que eu estou fazendo É correr atrás Pra que ela pague por isso Nãe Maria Aparecida Cuida do filho Mateus Com todo carinho Por conta de um erro médico O menino teve paralisia cerebral Ai, estou muito ansiosa Estou muito ansiosa Estou ansiosa, filha? Ó Deixa eu ver Ah, que legal Tu tem todos os material pra fazer? Do coelho? Não falta nada, hein? É Não falta Cadê a coelha que tu fez? Está ali secando Ah, tá Que linda Está secando Está secando Na cadeira Se o olho está quebrado Não usa o olho quebrado Ah Ai, meu Nossa Está aí Para você que está fora De São Paulo Eu desejo uma excelente noite Fique com Deus E amanhã Nós nos encontramos Aqui No nosso Cidade Alerta Minha Fruzete Esse não parece Não parece o que, filho? De nada Ah, esse aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí tenta não botar o dedo ó, alergia lactosa oba, vamos ver olha, que legal tu não pode usar o olho quebrado fica feio pega outro que não esteja quebrado fica sem qualidade aí, Tanger aí, Caterine tem que virar, filha tem que virar a cola a cola não pega isso aí não vai grudar, vai cair o olho eu vou ter que grudar esses olhinhos não, não, não olha eu sou a tabu doido tu quer pesar aqui, né tu vai contar pra eles que foi tu que fez mãe, sabe se hoje da noite eu posso fazer um ovo vai fazer um coelhinho, filha tu tá fazendo um coelhinho pra todos os seus coleguinhas pra fazer um oi não, filha tchau 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 tchau